Eu tenho uma notícia muito boa, muito legal, mas quem vai dar essa notícia pra vocês vai ser o Joaquim. Oi, Josi. Oi, Joaquim. Oi. E aí, Joaquim, qual que é a notícia que a gente vai passar pra turma? A cartilha foi autorizada pelo Max. Por que essa cartilha é importante, Joaquim? É porque ela fala sobre o autismo e sobre por que as pessoas não deveriam fazer bullying. Essa história nossa aqui começou quando o Joaquim gravou um vídeo muito bonito, muito forte, apresentando a cartilha que foi escrita pela Aline, a escritora que a gente teve a oportunidade de conhecer. E o vídeo do Joaquim chegou até mim, pela minha mãe, inclusive, porque uma hora ele fala quem conhece algum político, passa esse vídeo pra um político. Aí minha mãe me mandou. E a gente marcou uma reunião com o Camilo Santana, o ministro da Educação. E a notícia que a gente recebeu há alguns dias é que foi aprovado pela comissão do MEC e esse livro vai poder estar em todas as escolas do Brasil. Um sinal de esperança de uma jornada escolar mais inclusiva pros autistas e um pouco mais de conscientização pras crianças que convivem diariamente com os autistas. Com certeza. E você, Joaquim? Não só fiquei impressionado, como eu também fiquei muito feliz. Parabéns, viu, Joaquim? Josi, parabéns, viu? Pela tua luta, pelo teu compromisso. E também dar parabéns pro presidente Lula, pro ministro Camilo, agradecer esse compromisso aí de educação inclusiva. Uma grande vitória. Tchau, gente. Obrigado, Josi. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Joana. Tchau. Tchau. Muito obrigado.